Meu amor, você me completa Pois eu sei que antes de você chegar a minha vida Eu apenas existia e nem suspeitava O que era viver realmente Um grande e verdadeiro amor Agora quando eu olho pra trás Eu entendo tudo que eu estava perdendo Tudo que faltava ao meu mundo antes de você fazer parte dele Hoje eu sou feliz, completamente feliz Eu vejo o futuro com tanta esperança Tanto amor, tanta vida pra ser vivida E não apenas que eu exista, mas que eu viva de verdade Um grande e verdadeiro amor Meu bem, você me completa De todas as formas possíveis que possa imaginar Você, meu filho, é a mulher que eu sempre sonhei Minha princesa encantada Minha rainha, minha rainha, minha musa Desde que a gente esteja juntinhos na vida Tudo pode ser real e verdade Todos os nossos sonhos Todos os nossos sonhos podem se realizar As mulheres mais especiais E as melhores, pode ter certeza disso Você é a mulher mais incrível Mulher mais especial de todo o mundo Minha vida Tudo que sou hoje Eu devo a você Sim, porque você Sim, porque você me ensinou Todos os dias A viver o nosso amor A respeitar você Você é um exemplo de vida, meu bem Um exemplo de mulher Uma mulher que me deixa Sem palavras Sem dúvida nenhuma Você, meu bem Com seus gestos carinhosos Seus ensinamentos São os melhores Que um homem poderia querer ter na vida Sabe todas as suas lutas e vitórias Eu sempre estou aqui Triunfando ao seu lado Cheio de amor e paixão Pois como eu disse As minhas intenções São as melhores Com você, meu bem Você é a mulher mais incrível do mundo Eu te amo, respeito E admiro tanto você Minha princesa linda Desde que você apareceu Tudo mudou É verdade Você é tudo pra mim É o ar que respiro Você, meu amor É a luz Que ilumina A minha estrada da vida É o seu sorriso Que o meu coração Bate forte ao ver Você é minha princesa É tudo o que eu sempre pedi pra Deus É você que eu quero É você que eu preciso Ao meu lado pra ser feliz Se você não existe felicidade Tudo deixaria de fazer sentido Se não fosse você Se você não existisse Por isso te amar hoje E pra sempre É o meu objetivo Amor É o meu objetivo de vida Pois eu antes de você Eu tava vivendo Nasci ao Léo Realmente eu não vivia Eu apenas existia E esse nosso amor Pra mim hoje É a essência de toda a minha força É como se fosse o sangue Correndo nas minhas veias Sem você Eu não vivo De verdade De verdade Não existe vida Sem você Não existo Sem você E você Meu bem Você é o motivo De toda a minha felicidade Eu me recordo De cada mensagem Que você escreve pra mim Nos comentários E eu fico aqui Sabe Me perguntando Será se eu mereço Tudo isso Mas eu acho Que eu mereço Não é porque Nossa Deus é generoso Eu me sinto Todo fofo Meu bem Que mulherão é esse Ó É sério Meus amigos Ficam com inveja De mim Eles falam assim Rapaz Você dá conta Daquilo tudo E eu falo assim Ô Cidu Teve um amigo meu Que disse que você É muita areia Pro meu caminhãozinho Eu falei Não tem problema Eu dou várias viagens Mas carrego Esse amor Todo Várias e várias Vezes comigo É meu bem Você Não é só muita areia Pro meu caminhão Você é É um universo de estrelas Na minha vida Você é a essência do meu amor É a minha paixão É o meu doce mistério De desejo e prazer E prazer também Eita mulherão Da nadibão Te amo Tanto Mas tanto Eu fico aqui pensando Será Meu bem Se esse meu Pobre coração Consegue suportar Tanto amor Assim E eu lembro Que sim Esse amor Meu coração Não bateria Eu confesso Que mesmo estando aqui Na tela Desse celular Desse computador Sei lá Eu estou te abraçando Bem apertado E gostoso Passando a você Através da minha voz O amor O carinho E o desejo De te ver bem De te ver feliz Minha princesa Meu coração É tudo seu Minha vida Está em suas mãos Sabia disso? Precisa de você Ao meu lado E o desejo De amá-la Aumenta A cada dia Que passa Bate uma saudade Meu bem Uma saudade Que aperta O meu peito Longe de você Espera Como que eu vou saciar A minha fome O meu apetite O meu desejo Me diz Vem correndo Para me amar Meu bem Eu quero tanto Uma oportunidade Para passar A minha vida Toda ao seu lado E escrever Assim A história De amor Mais linda Do mundo Amor Você é a mulher Da minha vida Nunca escondi Que o amor Que nos une É a razão De eu ser feliz Tão feliz assim Você é a mulher Da minha vida É você Que me fez acreditar Que a paz E o amor São o caminho Para a felicidade E você me dá Tudo isso E muito mais Você é completa Perfeita Linda Gostosa Eu encho a boca Pra falar gostosa Meu amor O amor não tem idade Não olha Data de nascimento Para com isso O tempo O tempo fez bem A você A nós dois Veja bem Com o tempo Veio a experiência De vida E você Pode sim Se dar o luxo De viver Esse amor De se sentir Amada E se sentir Querida Desejada Porque não Meu bem A vida já foi Tão sofrida Antes Não foi E agora Que a gente Se encontrou Saiba Que este Canal de mensagens É pra rechear O seu coração De paz Carinho Desejo E amor Complicidade Sou o seu Confidente Amor E quando Estamos juntos Eu quero te Proteger Sabe Pois você É assim Maravilhosa Eu quero fazer Parte Dos seus dias Da sua vida Até a eternidade Quero que você Ouça Cada mensagem De amor Feita especialmente Pra você Minha princesa Minha vida Sim Sim Meu bem Se você Não entendeu Até agora O quanto É importante Volta no início A esta mensagem Meu doce amor E ouça novamente Cada palavrinha Que eu falo Do meu coração Pra dizer Que você É a mulher Da minha vida Sem você De qualquer modo Eu não seria Mais eu Seria Um homem qualquer Por aí Sem amor Com você Meu amor Eu prometo Amar E cuidar De você Do jeito Que você Merece Como uma Princesa Minha princesa Minha vida A mulher Que ganhou O meu coração Por isso Eu digo Que eu Jamais Vou conseguir Esconder Que o amor Que nós temos Um pelo outro É a razão De toda Minha felicidade É a razão De eu querer Escrever A mais linda História De amor Ao seu lado Meu broto Meu broto Olha que lindo Meu pão Meu tudo Maravilhosa Linda Minha vida Minha vida Minha vida Você É isso E tudo Mais É muito Mais do que Isso Aliás E eu Agradeço Por todas As coisas Que você Me proporciona De bom Meu bem A minha vida Só faz Sentido Com você Pertinho Do meu coração É assim Que eu me sinto Amado E é assim Que eu quero Amá-la Eternamente E mais uma vez Eu repito Quero escrever A história De amor Mais linda Do mundo Com você Como protagonista Da minha História De amor Da minha Vida Dona Da minha Paixão É você Que eu amo Entendeu? Eu te amo Amor Independente Da distância Independente Da nossa Idade Eu te amo Pelo que você É Pelo brilho No seu olhar E pela Pureza Do seu Doce Sorriso Você É o amor Da minha Vida Minha Dama Minha Escolhida Esta Mensagem De amor É toda Sua Para que você Se sinta Amada De verdade Com tudo Carinho E paixão Que um homem Possa desejar A uma Verdadeira Lady A uma Verdadeira Princesa A uma Mulher Que merece Todo amor Do mundo Um beijo Se inscreva Em nosso Canal Deixe o seu Joinha E é claro Abra o seu Coração Nos comentários Te amo Amor Tchau Amém.